Ser mulher é ser poesia. Ser mulher é isso, você tem uma força, força da natureza. É trazer de verdade esse respeito pela nossa divinidade. Para vocês agora, nossa presidência, Tio Carvalho, Maria Corrida. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter ganas sempre. Muitas as mulheres anônimas desse país resistem no dia a dia, resistem. Segura uma barra feia e de cabeça erguida toca o bonde. Eu sou corajosa, eu sou valente, eu sei amar, eu sei ser forte, eu sei ser mega, eu sou tudo. Eu sou feminista, sou radical, eu vou lutar contra o senado federal. Se a gente fosse frágil, a gente não segurava trabalhar e cuidar das crianças. E quero dizer pra vocês, se a gente fosse tão frágil, eu não seria a primeira mulher presidenta. Ser mulher é ser protagonista da história da nossa própria vida. Você consegue gerar vida, você dá vida, você cuida, você consegue ser uma profissional brilhante, uma ótima mãe, você consegue ser amiga, companheira, você consegue ser presidente de república e ser mulher. Esse país tem no seu cerne essa planta que é a democracia. O golpe atual é um golpe em que a árvore é tomada por parasitas que tentam destruir a democracia. Daqui pra frente, nós queremos estar juntas, juntas pra revistir esse golpe. Nós não podemos deixar que esse golpe se conclua. Roupistas, racistas, não passarão! Roupistas, racistas, não passarão! Pra mim, lutar pela democracia é uma honra. Mas, sobretudo, eu tenho de lutar e olhar porque eu tenho de zelar pela dignidade da mulher brasileira diante da luta. Que as pessoas confundem a delicadeza, o amor com fraqueza. E quando a gente se posiciona, não tem obstáculo que nos pare. Vamos resistir, resistir e resistir! Ei, 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 ei!